Neste momento recebemos uma informação, neste momento recebemos uma notícia de maneira urgente pessoal, que acabou de ser anunciada, que acabou de ser confirmada nestas últimas horas, segundo as informações do site de notícias JT News, veio pessoal a perder a sua vida, veio a falecer, ele que era um dos grandes nomes pessoal de uma banda bastante conhecida, a informação acabou chegando do seu falecimento que aconteceu após uma falência múltipla dos órgãos, ele se encontrava internado e após uma crise renal acabou morrendo, eu deixo aqui pessoal todos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos pessoal, após a perda deste querido, que ele era o primeiro vocalista e também um dos fundadores da banda Chiclete com Banana, Edmilson de Amorim Ferreira, o Missinho, como era conhecido, veio a perder a sua vida, veio a falecer, eu deixo aqui os nossos sentimentos.